Segundo dia. O amor é bondoso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. A bondade é o amor em ação. Se a paciência é a maneira pela qual o amor reage para minimizar uma circunstância negativa, a bondade é a maneira como o amor age para maximizar uma circunstância positiva. A paciência evita o problema. A bondade abençoa. Uma é preventiva, a outra é ativa. Estes dois lados do amor são a pedra fundamental onde são construídos muitos dos outros atributos que discutiremos. O amor lhe faz bondoso e a bondade lhe torna agradável. Quando você é bom, as pessoas desejam ficar ao seu redor. Elas veem em você como sendo bom com elas e para elas. Provérbios 3, 3, 4. Pessoas bondosas acham favor aonde quer que vão, até mesmo em casa. Mas a bondade pode parecer um pouco ampla ao ser definida e principalmente ao ser vivida. Então vamos dividi-la em quatro ingredientes principais. Gentileza. Quando você é movido pela bondade, você é cuidadoso no modo como trata seu cônjuge, nunca sendo rude desnecessariamente. Você é sensível, tenro. Mesmo quando precisar dizer coisas duras, fará um grande esforço para que a sua censura ou provocação soe o mais leve possível. Você fala a verdade em amor. Presta habilidade. Ser bom significa que você supre as necessidades do momento. Se são os afazeres domésticos, você se ocupa com eles. Um ouvido, você dá o seu. A bondade agracia a esposa com a habilidade de servir ao marido sem se preocupar com seus próprios direitos. A bondade torna o marido curioso para saber as necessidades da esposa e depois o motiva para ser aquele que fará de tudo para suprir essas necessidades, mesmo que as deles sejam postas em segundo plano. Boa vontade. A bondade lhe inspira a ser agradável. Ao invés de ser obstinado, relutante ou teimoso, você coopera, é flexível. Em lugar de reclamar ou dar desculpas, você busca razões para se comprometer e ajudar. Um marido gentil acaba com milhares de argumentos em potencial, tendo boa vontade para ouvir primeiro, ao invés de exigir que as coisas sejam feitas à sua maneira. Iniciativa. A bondade pensa à frente e dá o primeiro passo. Ela não se senta esperando ser estimulada ou forçada a sair do sofá. O marido ou a esposa gentil será o que cumprimenta primeiro, sorri primeiro, serve primeiro e perdoa primeiro. Ele ou ela não espera o outro agir para então demonstrar amor. Quando agimos segundo a bondade, vemos as necessidades e então tomamos a atitude primeiro. Jesus descreveu de forma criativa a bondade do amor na parábola do Bom Samaritano, encontrada na Bíblia, Lucas. Capítulo 10 Um homem judeu, atacado por assaltantes, foi deixado quase morto em uma estrada deserta. Um sacerdote e um levita, respeitados no meio do povo, passaram pelo outro lado, decidindo não parar. Muito ocupados, muito importantes, apreciadores de mãos limpas. Mas um homem comum, de outra etnia, os odiados samaritanos, cujo ódio pelos judeus era cruel e mútuo, vê o homem em sua necessidade e é movido de compaixão. Atravessando todos os limites culturais e arriscando-se expor ao ridículo, ele parou para ajudar o homem. Enfaxando-lhe as feridas e colocando-o sobre seu próprio animal, ele o carrega até uma hospedaria e paga todas as despesas médicas do seu próprio bolso. Onde anos de racismo causaram rixa e divisão, um ato de bondade aproximou dois inimigos. Gentilmente, prestativamente, de boa vontade. Tomando a iniciativa, esse samaritano demonstrou a bondade verdadeira de todas as maneiras possíveis. Não foi a bondade uma das principais coisas que uniram você e seu cônjuge em primeiro lugar? Quando se casou, você não esperava curtir a bondade dele para o resto da sua vida? O seu cônjuge não esperava o mesmo de você? Mesmo que os anos sejam capazes de afastar essa esperança, a alegria no casamento ainda está ligada ao nível diário de bondade expressada. A Bíblia descreve uma mulher cujo marido e filhos a abençoam e honram. Entre todos os seus atributos se destacam estes. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 26 E você, como seu marido ou sua esposa lhe descreveria a luz da bondade? Você é áspero? É gentil e prestativo? Você espera que lhe peçam alguma coisa ou você toma a iniciativa de ajudar? Não espere seu cônjuge ser bondoso primeiro para que então você pratique a bondade. É difícil expressar o amor quando existe pouca ou nenhuma motivação. Mas o amor, em sua essência, não é baseado em sentimentos. Pelo contrário, faz parte da natureza do amor ter consideração e ser atencioso, mesmo quando parece não haver recompensa. Você nunca aprenderá a amar até que aprenda a demonstrar bondade. Segundo dia O amor é bondoso Desafio de hoje Além de mais uma vez não dizer palavras negativas a seu cônjuge de hoje, demonstre bondade com, no mínimo, um gesto inesperado. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Que descobertas sobre o amor você fez hoje? O que você fez especificamente com relação a este desafio? Como você demonstrou bondade?